Fala galera, mais uma vez professor Paulo e hoje vou resolver para você uma questão de geometria analítica do vestibular 2022 acesso 2023, essa é a prova de conhecimentos gerais. Então vamos lá, a questão é essa daqui, no plano cartesiano a reta R passa pelos pontos de coordenadas e a reta S passa pela origem e é perpendicular à reta R. Uma equação da reta S é, então qual é a sugestão que você tem que fazer? Primeiro, para você enxergar esses pontos, vamos colocá-los no plano cartesiano, só para você enxergar onde é que eles estão. Então vou fazer aqui o nosso plano cartesiano, esse eixo aqui no caso é o eixo de Y e esse é o eixo de X. Então olha lá, nós temos uma reta R, ela passa por esses pontos aqui. Então o que a gente faz? A gente vai colocar esses pontos aqui, esse ponto com esse no plano cartesiano. 0 e 3, então o X é 0 e o Y é 3, então 0, então o Y é 3, então 1, 2, 3. Então bem aqui está o ponto, esse primeiro ponto aí, então esse carinha aqui é o nosso 3. O outro é o 4 e 0, o X é o 4 e o Y é 0, então ele está sobre o eixo de X. Então fica 1, 2, vou contar cada quadradinho desse 1, 1, 2, 3, 4, então bem aqui está o nosso ponto. E esses dois pontos, está dizendo que a reta R passa por esses dois pontos. Então eu vou colocar uma reta aí passando por esses dois pontos. Vou colocar aqui uma reta preta, fazer assim, para ficar legal aí, para vocês entenderem legal. Tipo isso aqui, essa reta aqui, no caso é a nossa reta R, tá? Essa é a nossa reta R, ela passa por esses dois pontinhos aí, tá bom? Beleza? Aí existe uma outra reta S, uma reta S, ela passa pela origem, isso quer dizer que ela vai passar por aqui, pelo 0, 0, né? E é perpendicular à reta R, então quando ela passar por aqui, pela origem, ela vai ser, vai fazer o ângulo de 90 graus com a reta R. Então, por exemplo, vai ser algo assim, ó. Opa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, uma reta bacana para você entender legal. Então a reta vai ser mais ou menos assim, ó. Tipo isso aqui, tá? Fazer aqui de volta, para ficar bem bacana, assim, ó. Tá bom? Então essa reta roxa aí é exatamente a nossa reta S, tá? Tá dizendo que ela é perpendicular à reta R. Tudo bem? E aí está pedindo qual que é a equação dessa reta aqui, ó, tá? Qual é a equação da reta S, né? Qual é o procedimento aqui? O que você tem que pensar? Primeiro, você vai achar a equação dessa reta R, tá? A equação da reta R. E aí você vai retirar o coeficiente angular dela. Por quê? Porque como essa reta S, ela é perpendicular à reta R, então o coeficiente angular da reta R é o inverso negativo da reta S, certo? Então como é que a gente faz isso, professor? Vai fazer assim, ó. Vai fazer assim. Y, né? Y igual a AX mais B, tá? Ou normalmente a gente coloca assim, né? MX mais N, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Bom, como é que a gente acha o coeficiente angular, esse M? Da reta R, tá? Então esse aqui dá reta R, tá bom? Como é que você acha? Você vai pegar aqui, ó. Você vai achar o coeficiente angular. Você vai colocar aqui. Você vai dividir o 3 pelo 4, ó. Esse é o coeficiente angular, tá bom? Então você vai achar a tangente desse ângulo aqui, tá? Só que o ângulo que a gente tá procurando é esse aqui de fora, né? Esse aqui vamos chamar de alfa, tá? Mas aí, como eu sei que ela é uma reta decrescente, então é só a gente fazer a tangente e depois colocar o negativo. Tudo bem? Então a gente vai fazer assim, ó. E Y igual. Quem é o M? O M é a tangente de alfa. Que no caso aqui a gente vai usar a tangente de teta. Então fica 3 sobre 4, tá? É a tangente. Então fica 3 sobre 4, X mais N. Como a reta é decrescente, então a gente coloca o menos aqui, ó. Tá bom? Agora, como é que se analisa esse N aqui? Esse N é exatamente o ponto que corta, né? É esse ponto que corta o eixo de Y. Qual é o ponto que tá cortando o eixo de Y, meus queridos? Esse 3 aqui, ó. Tá? Então esse valor aqui já é o N. Ou o B, né? Que a gente coloca aqui na equação. Então a gente já tem ele também. Tá bom? Então ele vai ficar assim, ó. Y igual a menos 3 quartos de X mais... A tua reta tá cortando em qual ponto? Tá cortando aqui no 3. Então vai ficar desse jeitão aqui. Mas o que a gente precisa, na verdade, é só desse resultado aqui, ó. Tá? É só desse resultado aqui. Esse aqui é o coeficiente angular da reta R. Que é o menos 3 quartos. Né? Como a tua reta R é perpendicular a S, então o que a gente faz? A gente vai calcular agora a reta S, né? Então da reta S, o que a gente tem? Y igual a MX mais N, certo? Só que o coeficiente angular da reta M, ele é o inverso negativo da reta R. Por quê? Porque é perpendicular, né? Então vai ficar... Se era 3 sobre 4, então fica 4 terços, né? Então é menos 3 sobre 4. Então vai ficar o inverso negativo. Então fica 4 sobre 3. Então bem aqui é 4 sobre 3. X mais N. Agora, o que que é o N? O N é onde corta o eixo de Y. A tua reta S tá cortando em qual ponto o eixo de Y? No zero. Então esse carinha aqui vale zero. Então a minha reta vai ficar assim, ó. Y igual a 4 terços de X, tá? Agora é só você arrumar, né? Joga esse Y pra cá. E vai ficar 3Y igual a 4X. Aí eu vou mandar esse cara pra cá, ó. Igual a zero, tá? E aí então vai ficar 4X menos 3Y igual a zero. Então essa daqui é a nossa equação da reta S. Então só pode ser a nossa letra B, tá bom? Então espero ter ajudado você. Fique com Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra você ter mais soluções das provas do vestibular da UEA, tá? Galera, se você quiser mais soluções como essa, escreve aí. Escreve aí nos comentários, né? Eu quero que eu resolvo mais questões pra você da prova, das provas do vestibular da UEA. Tá bom? Valeu, um forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Valeu. Tchau.